O estilo, ele permanece independente da idade. Então, não fique com medo de ousar. Não importa se você tem 40, 50, 60, 70 anos. O importante é você pensar sempre no equilíbrio e usar sempre o bom senso na hora de compor seus looks. Hoje eu vim trazer algumas dicas de acessórios para mulheres maduras. Então vem comigo! Quem chegou e agora, já deixa pra mim o like, se inscreve aqui no canal. Lembrando que toda terça e toda sexta tem vídeo novo pra vocês. A mulher madura, ela tem um fator muito interessante em relação ao seu estilo. Porque a mulher madura, ela já se conhece. Ela já sabe o que cai bem pra ela, o que não cai. Ah, Monique, mas eu já tenho 60, 70, 80 anos e eu não consigo usar cores. Cores, elas não foram feitas só pra jovem ou só pra adolescente usar. Não tem isso. O importante é a cor ter sintonia, ter a ver com seu estilo, ter a ver com seu tom de pele. Então você tem que ir provando, você tem que ir testando pra saber o que combina ou o que não combina com o seu estilo. Não é só porque você completou 40, completou 50 anos, que você tem que mudar seu estilo, tem que trocar todas as peças do seu guarda-roupa. Não, isso não existe. À medida que o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo. Então nós vamos moldando o nosso estilo. A gente vai percebendo o que cai bem na gente, o que não cai. Eu falei, tá aí 50 anos, então eu tenho que trocar minhas cores do guarda-roupa e pegar só tons terrosos, só marrom, não. Nada disso, muito pelo contrário. Aí que você deve abusar das combinações monocromáticas, dos tecidos mais nobres, né. É uma fase onde a gente deve ter um cuidado maior na hora de escolher uma peça, né. Porque, por se tratar de uma mulher mais madura, por se tratar de uma mulher que já conhece o seu estilo, ela deve se vestir melhor, ela deve conhecer o tipo de tecido que valoriza o seu corpo, né. No meu caso, eu tenho 30 anos e eu sempre me preocupo com isso, com essa questão de corte, modelagem, tecido. Isso agrega muito valor na hora de você compor o seu look. Quando eu era mais jovem, quando eu tinha 20 anos, 18, eu não preocupava tanto com isso. Eu ia muito em tendência, em modinha. Mas quando a gente tem uma certa maturidade, a gente passa a observar mais esse tipo de detalhe. Então o que eu vou falar aqui em relação ao acessório serve pra todas as idades. Mas, de preferência pra mulheres maduras, vamos tomar cuidado, vamos nos atentar à qualidade da peça. Isso é muito importante. Quanto mais qualidade tiver o material que você tá usando, mais fina, mais elegante você vai parecer. Quanto melhor o acabamento da peça, mais sofisticação o seu look vai ter. Então, qual dica de acessório, qual truque que eu dou pra vocês? Quanto mais a peça se parecer com uma joia, quanto mais a peça tiver um acabamento diferenciado, mais legal vai ficar a sua composição. Ah, Mônica, mas como assim? Por exemplo, em coisas de acrílico, fica legal? Pra mulheres maduras? Fica. Só que a gente tem que perceber o seguinte, não vamos usar peças infantilizadas. Por exemplo, um abacaxi de todo tamanho aqui. Ou então, aquelas línguas, aquelas bombas, aqueles espelhos, aquelas estrelas gigantes. Não. Isso não vai ficar legal. A não ser que você tenha um visual, um estilo mais criativo, gosta de causar, tudo bem. Mas, se você for uma pessoa clássica, romântica, que prefere peças mais elaboradas, mais bonitas, eu não tô falando de nada caro, gente. Hoje você pode garimpar, você pode procurar e encontrar peças com custo-benefício e, ao mesmo tempo, lindas e maravilhosas, com detalhe diferente. Eu digo sempre nos meus vídeos, nada é regra. Se você gosta, tudo bem. Mas a dica que eu dou, como me pediram pra falar sobre esse tema, a dica que eu dou é, invista em peças mais clássicas, a pérola, peças com pedra, né? A pedraria, ela é maravilhosa, independente da idade. Tenho 60 anos e eu queria usar max brinco, tudo bem? Tudo bem. O que vai diferenciar o seu visual é você usar aquele max brinco com pedras, com acabamento, com formato diferente, né? Peças mais elaboradas, peças com uma estrutura diferente. Isso vai valorizar demais o seu visual e vai trazer informação de moda pro seu look. Agora, pra você que já tem peças muito básicas no seu guarda-roupa, você deve tomar cuidado do seguinte. Pérola fica lindo, mas pra não ficar datado, aquela coisa muito vó, né? Ah, vou colocar tudo marrom e vou colocar a pérola. Não. Se você quer um visual mais jovial, invista no brilho, invista no max colar. Não tem restrição, tá? As peças, elas não foram feitas com uma etiqueta falando que só adolescente, só jovem pode usar. Não existe isso, né? Cabe a gente sempre ter o bom senso, sempre pensar na composição do look como um todo, né? Se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir bonita. Isso é o mais importante. Pra você que quer deixar o seu look mais moderno, invista em peças de resina, né? Eu vou deixar algumas fotinhos de inspiração pra vocês. Invista em peças de metal. Um metal com um banho diferente, com um rosê, com um dourado, né? Algo que traga no seu visual um luxo, né? Uma sofisticação, uma coisa mais moderna, mais fina. Uma dica que eu deixo pras mulheres maduras em relação ao brinco, quanto mais próximo ao rosto ele estiver, melhor. Se ele for de brilho, melhor ainda, porque ele ilumina a pele. Então ele harmoniza essa região aqui, suaviza a pele. Então é importante você entender qual tipo de pedra, né? Qual cor de pedra fica mais bonito na sua pele, porque dá aquela iluminada, dá aquele up no visual. O brinco de pedra nessa região aqui, ele cria um ponto de luz, né? Dá uma vida mesmo pro seu rosto, pra sua pele. Então a mulher madura, ela não só pode, como ela deve investir no brilho. O brilho, claro, com um bom senso, né gente? Ele fica assim, lindo e maravilhoso na mulher madura, né? Agora, o exagero, gente, pra qualquer idade, se você tiver 15 anos ou tiver 99 anos, 100 anos, o exagero, ele não é legal. Então a gente sempre tem que pensar nessa harmonia, pensar no equilíbrio. O lenço e a E-Sharp fica elegantérrimo pra quem gosta. Pra quem não gosta, não adianta, né? Porque não vai usar. Tem várias formas de você usar o lenço, várias formas de você usar a E-Sharp, que valorizam e dão uma alegrada no seu visual, né? Dá um ponto de cor. Ou então cria, né, ali, uma informação de moda a mais pro seu visual e tira aquele ar de careta, né? A dica que eu dou, então, é invista em pérolas, pedra, peças em metal, em resina, que são peças que valorizam o visual da mulher, né? Deixa o look mais sofisticado e elegante. E vamos preferir peças com design diferente. Hoje, nos chinesinhos, xing-ling da vida, vocês encontram peças diferentes. É só ter paciência de procurar, né? Nem todo mundo tem esse tipo de paciência. Mas é o que traz o diferencial na hora de você montar o seu look. Você me pergunta, o que não fica legal pras pessoas, pras mulheres maduras em relação a acessório? Como eu disse, não tem restrição. São peças infantilizadas que, na minha opinião, não fica legal, né? Não condiz com a idade, né? A idade, ela chega, a gente tem que aceitar ela, né, gente? É fato. É algo que vai acontecer com todo mundo. Então, a gente tem que aceitar. Mas, apesar disso, você pode querer aparentar mais jovem. Isso é legal, né? Isso traz vida. Então, você pode, sim, abusar dos acessórios que traz esse ar jovial, sim. Sem problema nenhum. Desde que você não use peças infantilizadas. O restante, tudo ok, tudo liberado. Vou deixando inspirações pra vocês. Bracelete, anel. Só lembrando que o excesso não fica bom, né? Se usar muito bracelete com muito anel, não fica legal, independente da idade. E cola comigo aqui no canal, que eu vou dar sempre dicas pra vocês de composição de look com acessório. Pra quem não conhece minha página no Facebook, eu vou deixar aqui no box de informação pra você curtir e acompanhar as minhas dicas. E no Instagram também. Eu deixo várias dicas de moda pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Curta o vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo. Tchau.